E aí, beleza? Eu sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Hoje eu vou trazer um clássico da infância aqui. Foi um jogo bem difícil para alguns na época, mas ele é curtíssimo. Se você fizer o caminho certo, que o jogo te passa, ele é bem fácil. O que faz aqui? Um botão ele pula, se você apertar para baixo ele dá esse teco, para cima ele anda, ele dá essa andada mais rápido. Se você segurar, um botão ele pula e para o outro, se você segurar para frente, ele corre no caso. Aqui no caso é só apertar o botão de pulo para subir. Vai aqui, segura e corre, sabe? Segurou, correu. Sempre fica esperto que ele fica atacando essas bombas no chão, essas minas. Complicado aqui. Calma. Aqui, mano, a paciência, eu gosto de passar por cima aqui, mano, a paciência, calma. Foi. Beleza. Esse jogo, o que é a ideia? Eu tenho que chegar até o fim, capturar o GR sempre. Mas tem como você pegar o GR antes, tipo aqui, ó. Eu acho que eu já fiz besteira já. Daria para pegar ele aqui... Ah, droga. Não correu. Daria para pegar ele ali já, tipo, era um atalho no caso. Você avança a fase. Mas tranquilo, eu vou passar do jeito convencional mesmo. Bora. Ficar esperto que essas gotas aí arranca dano aí, tá vendo? Ali em cima tem uma barrinha ali laranja no canto da tela. É meu sangue aqui lá no caso. Ah, consegui. Tinha outra forma de pegar, tá vendo? Essa eu não sabia, para ser sincero. Vamos lá. Esse jogo, ele tem... Acho que são seis fases só. Alguma coisa assim. Agora, nessa fase aqui, tem uma forma de pegar ele, mas eu não gosto de pegar, que é muito arriscado. É a chance de eu morrer ali, sabe? Eu vou tentar pegar na moral nessa fase aqui, porque eu não quero me arriscar, não. Bora. Aqui, esquema. Pulou, vai ter um sapo aqui. Pula. Beleza. Ele pegou, não tem problema. Aqui você tem que ir até o fim da tela, para a tela vai rolar. Agora você fica aqui. Só ficar parado esperando. O banco vai cair. Beleza. Para nadar aqui, você não precisa apertar botão nenhum. É só ir no direcional aqui. Não tenta pegar o GR agora, é impossível. Já sobe aqui. Só encostar, ele sobe. Beleza. Espera a tela rolar um pouquinho, e você sobe. Se rolou, você aperta o botão de pulo. Agora. Vai embora agora. Se depressa aqui. Ele começa a subir, e a tela vai rolando. Você pode acabar morrendo aí. É agora a parte que eu falei. Essa parte eu não gosto de arriscar, quer ver? Eu gosto de dar paciência aqui, porque... Droga. Beleza. Não tem problema não. A paciência aqui, porque aquele negócio... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Se você bater nesse peixe, o peixe ele te joga na água na hora, basicamente. É isso. Vai dar para ir aqui. Está vendo só? O GR fica esperando. Calma. Vou mais um. Foi. Beleza. Estou quase no fim da fase já. O final é agora. O que acontece? Rola até o final. De novo. Volta. Porque se você não for rolar até o final, às vezes o jogo não computa. E o GR fica parado esperando, basicamente. Qual é o esquema aqui agora? O negócio foi o seguinte. Ignora o GR por enquanto. Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. Vai vir os peixes. Fica aqui. Agora vai. Desse jeito. Desse jeito que eu fiz. Ih, está vendo só? Ele me pegou, ele me pegou. Ele fica empurrando, cara. É fogo. Eu não queria que ele tivesse me pegado. Calma. Agora vai. Ah, eu não acredito, cara. Nossa, consegui. Nossa. Eu fiz besteira. Ele perdi um tempo, mas... Porque a ideia é que você tem que deixar os peixes passarem e você vai para cima. Problema não. Bora. Nessa fase que eu acho que tem como... Na verdade, na verdade, todas as fases tem como você pegar o GR antes. Tipo um atalho, no caso. Mas tem algumas que eu consigo, outras não. Essa aqui eu não lembro se eu consigo ainda. Fê, calma. Tranquilaço. Por enquanto, tranquilaço. Não adianta, porque o problema desse jogo é a última fase. A última fase ali, se você não pegar o GR antes dele chegar no fim, já era, basicamente. Porque ele se esconde atrás de um cachorro. Um cachorro de lata lá. Aí apela demais. Não tem como você matar aquele cachorro. Eu nunca consegui passar. Nessa fase eu só consigo passar ela no atalho, no caso. Calma. Sempre que você... Não tem como você passar abaixado por aqui, nessas partes. Você tem que ir pulando. Não tem jeito. Essas plataformas aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Poderia ter como passar abaixado, mas não dá. Calma. Aqui, cai aqui. Já pisou no botão. Apareceu a plataforma. É embora. Agora que eu esquema aqui, ó. Fica na ponta aqui, ó. Aqui, depressa. Beleza. É a plataforma. Aqui. E dá um tecinho aqui, porque você precisa posicionar certinho. Um tile ali, no caso. Beleza. Eu acho que se for pra pegar o GR agora. Ó, já fiz besteira, já. Já era. Não vou conseguir mais. Aqui que eu falei, ó. Tem que enrolar a tela, ó. Tem que vir até a ponta. Tem que vir aqui, ó. Viu? Entendeu o que eu falei? Se eu não fizesse isso, o jogo não avançava. Eu tenho que enrolar a tela. Acho que eu já fiz besteira aqui. Eu não vou conseguir pegar ele mais. Eu vou ter que pegar ele na moral. Eu acho que seria aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Hum, eu já era. Eu acho que era ele mesmo. Tenho quase certeza disso. As quais que eu tomo dano. Não vai ver o meu não. Eu tô com o sangue cheio ainda. Calma. É tenso isso aqui. Isso que eu lembro bastante é o principal peça isso aqui. Esse negócio que você tem que subir no ponto certo. Beleza. O fim da fase agora. Só sai correndo pra cima dele. Tchau. Pronto. Esse é o mais fácil de pegar no final, no caso. Vambora. Agora vem a floresta. Essa floresta tem um atalho muito fácil de pegar. Se eu acertar o pulo no trampolim, já ele é meu. Preciso acertar esse pulo. Se eu errar, lascou. Vai em frente, vai em frente, vai em frente. Ainda não. Calma que vai vir. Não, aqui, pera um pouquinho. Essa parte que eu gosto de passar mais por baixo aqui. Eu dei mole que eu passei. Aí, tá vendo? Que eu tô mudando. Que eu passo baixo correndo, ó. Vai correr. Vai correndo. Ah, meu filho, esse meio reventa. Esse meio reventa. Eu preciso daquele trampolim. Isso aqui. Eu preciso disso aqui agora. Isso. Vai depressa, vai depressa. Vai depressa. Tem que ir rápido. Vai rápido. Corre. E é só segurar pra frente. Não solta. Já era. Isso aí. Pronto. Aí viu como é que passou rápido? Porque essa fase na frente complica bastante. Agora a fase das montanhas. Penúltima fase já, essa aqui. Essa fase também tem um atalho, no caso. Mas é um pouquinho arriscado pegar esse atalho. Tem que ser bem rápido. Mas quando ele chegar no fim é tranquilo também. Mesma coisa, ó. A tela vai rolar. Você para aqui. Espera. Espera a paciência aqui. Agora caiu aqui. Agora cai na ponta. Exatamente. É porque os bancos, às vezes, caem de forma irregular. Calma. Assim, ó. Tá vendo? Vai apertando pra baixo pra dar o tequinho na paciência. Agora vai cair irregular aqui, ó. Agora eu acho que cai mais pra esquerda. É mais pra esquerda ou pra direita? Alguma coisa aqui, ó. Ah, pra direita aqui. Beleza. Aqui é só ir desviando das pedras. Se der. Aí, ó. Tomei aquele dano violento. Bora, agora vamos ruxar. Vamos ruxar, vamos ruxar. Nossa, que vacilo que eu dei. Que vacilo. Corre, meu filho. Tem que correr. Não, cara. Tô dando muito mole. Tô vacilando demais. Mal. Se for pra pegar ele, é agora. Acho que eu já... Nossa, já vacilei demais, já. Agora tem que subir bem rápido se eu quiser pegar ele. Não sei se vai dar não, hein. Vai, vai. Isso! Caramba, consegui. Agora, meu irmão, essa parte que eu falei. Se eu não pegar o atalho, já era. Pode esquecer. Eu não consigo. O atalho tem um jeito que você tem que pegar ele. Eu vou na minha paciência aqui, vou no meu tempo. Aqui é um negócio, ó. O lustre vai cair, você vai correndo. Pula. Beleza. Nossa, quase que eu erro que ele pula. Não morria, mas ancava dando. Ah, essa abelha. Eu achei que essa abelha ia vir. Calma. Ele tá chegando na parte. Tô focadíssimo aqui agora. Beleza. Vai chegar agora, vai chegar agora. É agora. É assim, ó. Olha o esquema, ó. Caiu. Sai correndo. Vai depressa, vai depressa. Não para. Não para de correr nunca. A bola vai te pegar. Você corre. Pula. Pula. Isso! Consegui. Tá aí, ó. Chapeuocos. O build mais curto do canal, com certeza. Zerar a daça aí, ó. Tá vendo só como é que é o esquema? Se você conseguir acertar os pontos de pegar os atalhos, zero assim, ó. Brincando. Porque antigamente, quando eu era criança, não entendia o timing das coisas. A gente corria, chegava no final e era difícil acertar o tempo, as coisas. Mas aí? No mais foi isso aí, ó. Simples. Vocês podem entender. Pega esse jeito aí que você passa. Tem como pegar mais atalhos. Eu que não consigo. Eu dou uns molhos de vez em quando, mas... Beleza, pessoal. Esse aí foi o gameplay de hoje. Se gostou, se curtiu, se inscreve. Se não for inscrito, no caso. É dar o like aí pra dar um engajamento no canal. Compartilha com os amigos aí, que gostam de games antigos, essas coisas assim. E, como eu sempre digo, se você se divertiu pra mim, valeu, beleza? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.